Bom, gente, depois do empate no jogo de ida, o Atlético Mineiro e o Milionários voltam a se enfrentar hoje na partida de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. O Galo vai jogar por uma vaga na fase de grupos, à frente da sua torcida no Mineirão, com ingressos já esgotados, o jogo que acontece hoje, 9h30 da noite, horário de Brasília. Quem vencer a partida de hoje avança a fase de grupos. Se houver um novo empate, com ou sem gols, a definição vai ser nos pênaltis, com sofrimento. Isso mesmo, sem necessidade de prorrogação, tá? Então, se empatar com gol ou sem, vai direto para as penalidades, não tem prorrogação. O clube que for eliminado nesse jogo de hoje vai disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. E aí, Janaína, da Galo ou da Milionários? Acho que vai da Galo. Da Alck. Galo. Com tranquilidade. É, Mineirão lotado, ingressos esgotados, a torcida vai fazer a diferença, né? Dois gols do Hulk. É, o Hulk tá com fome de gol. Ah, inclusive tinha separado aqui uns números, ó. O Hulk perdeu três pênaltis no tempo normal com a camisa do Galo até hoje. E todos os erros foram em partidas eliminatórias, minha gente. Contra o Palmeiras, na semi da Libertadores de 2021. Contra o Emelec, nas oitavas da Libertadores de 2022. E contra o Atlético, na semifinal do Mineiro, agora esse ano, em 2023. O Galo não ganhou nenhum desses jogos. Oi? O Galo não ganhou nenhum desses jogos. É, mas hoje eu acho que vai dar galo no tempo normal, sem a necessidade de ir para as penalidades. E a Comebol divulgou a tabela completa dos jogos eliminatórios para a Copa do Mundo de 2026, que se iniciam em setembro. A seleção brasileira faz a sua estreia contra a Bolívia em casa, em local ainda a ser definido pela CBF. O formato da competição se mantém o mesmo, com dez equipes que se enfrentam em partidas de ida e volta. Desta vez, entretanto, seis seleções vão se classificar ao Mundial de forma direta, enquanto a sétima seleção vai disputar uma vaga na repescagem. E aí, gostou dessa sétima vaga na repescagem? Tem dez times, né? É que nem o Brasileirão. Todo mundo classifica para a competição. Tem muita vaga, né? É igual o Campeonato Paranaense. É, você classifica oito de doze. Exatamente. O Brasileirão até o décimo quinto classifica para a Sul-Americana. Agora seis e sete na repescagem ainda. É muita coisa. Na Comebol. É muita coisa. É bastante mesmo. Mas como é que você vai explicar uma Copa do Mundo com 48 seleções? Tem que dar vaga para a América do Sul. Ué. Ah, acho justo. O Brasileirão.